Essa terra de elevo e histório, tão amada e de grande espirão, os seus filhos adivinados são heróis, toda a história houve tais emoção. Itatuba, terra amada, espuma eril, mas não vai esvair, estimável, ocasiçã, por tua glória nós vamos resistir. Itatuba, teu perdão são os teus truncos, tuas pedras e no solo o tronco, os meus rios protejantes que esvixam, aos ouvidos belas canções de amor. Itatuba, terra amada, espuma eril, mas não vai esvair, estimável, ocasiçã, por tua glória nós vamos resistir. Sabe ser hospitaleiro ao grande terra, aos que procuram o teu ombro protetor, o coração magoado desce a serra, lá embaixo em conta divina flor. Itatuba, terra amada, espuma eril, mas não vai esvair, estimável, ocasiçã, por tua glória nós vamos resistir. Inexorável, quando trata de justiça, pelos filhos, potas, te vestir, torna, se não for se sustentar, não for se alista, porque há a besta alma da nação. Itatuba, terra amada, espuma eril, mas não vai esvair, estimável, ocasiçã, por tua glória nós vamos resistir. Em meio a uma paraíba veio a parir, a máscara entre as rosas do jantar, e agora a impreguina do fofin, quem sabe fez a uma das águas para a China. Itatuba, terra amada, espuma eril, mas não vai esvair, estimável, ocasiçã, por tua glória nós vamos resistir.